Zangai Com meu amor Não o vi em todo o dia A noite cantai melhor O fado da moraria A noite cantai melhor O fado da moraria O sopro de uma saudade Vinha beijar-me hora a hora E o sopro de uma saudade Vinha beijar-me hora a hora Pra ficar mais à vontade Mandei a saudade embora Pra ficar mais à vontade Mandei a saudade embora Mandei a saudade Mandei a saudade Mandei a saudade Quem perde o amor da vida Mandei a saudade Quando derço ao niño Ele que naia subia Ai, quando derço ao niño Ele que naia subia Vinha que se vierva lixinha, o saldo da moralia Vinha que se vierva lixinha, o saldo da moralia